Crateras gigantes nas duas principais estradas que ligam Taubaté e Tremembé dificultam a passagem de veículos e pedestres. Moradores e comerciantes da região sofrem desde janeiro com o problema que foi causado pelas fortes chuvas. O Mário mora próximo a essa avenida, Luiz Gonzaga das Neves. Ele sempre utiliza a via para atividades cotidianas, mas desde o dia 8 de março está difícil passar por aqui, porque parte do barranco que sustenta a ponte, que fica bem no limite entre as cidades de Tremembé e Taubaté, cedeu. E com isso o trânsito está parcialmente interditado. Em particular tem afetado bastante, porque eu levo a minha esposa e busco, eu dou um trabalho na independência. Na ida é um pouco mais tranquilo, mas na volta, por volta de 6 horas da tarde, eu tenho que pegar a rotatória do Saad e é um transtorno. O que eu demorava na média de 5 minutos para chegar em casa, eu estou demorando 25, dia que não chove. O dia que chove está pior ainda. E um agravante agora, o pessoal está vindo no contra-fluxo e a prefeitura não tomou nenhuma ação de pôr um marronzinho aqui para evitar isso aí. Além de dificultar o acesso, esse problemão tem prejudicado os comerciantes por aqui, como no caso do Vicente. Nós tivemos uma queda de movimento imediata em torno de 40%, e ele vem se acentuando. Cada dia está piorando, porque o pessoal acaba acostumando pelos outros caminhos e não passa mais mesmo pelo local aqui da avenida. Então, cada vez está aumentando mais essa queda de movimento. A prefeitura de Taubaté informou que a proteção da cabeceira da ponte ficou danificada depois das fortes chuvas que caíram na região nesses primeiros meses do ano. Mas que não há riscos de queda da estrutura. Porém, os moradores já presenciaram alguns acidentes por aqui por causa dessa situação. Sim, aconteceu um acidente, dois na realidade. Semana passada, um garoto caiu aqui na ponte, disse que está muito machucado. E também os carros, eles colocaram uma mão só, né? E eles não obedecem, né? Então, vem sempre um na contramão. E justamente esse na contramão colidiu com um. Graças a Deus, não foi uma vítima fatal, mas disse que se machucou bem uma senhora, né? E, ó, constantemente está tendo também carros que não estão obedecendo, vem contra a mão e o perigo também de acontecer esses acidentes maiores. No dia 29 de março, os moradores e comerciantes fizeram uma manifestação no local e no dia 3 de abril, a prefeitura de Taubaté deu início às obras de restauração da ala de cabeceira da ponte. Nós procuramos a prefeitura de Taubaté, mas eles disseram que por enquanto não vão gravar entrevistas sobre esse assunto. Em nota, eles afirmam que a prefeitura de Tremembé não tem recursos para a manutenção da ponte. E a administração de Taubaté resolveu executar a obra por causa dos prejuízos que os munícipes e comerciantes aqui da região estão submetidos. Outro local que está perigoso para quem passa é a rua Souza Ribeiro. Aqui, uma cratera foi aberta no começo do ano, depois do rompimento da galeria de águas pluviais. E por causa disso, o trânsito também ficou prejudicado. Nós procuramos a prefeitura de Tremembé para falar sobre o assunto e em nota, eles informaram que um projeto foi construído e assinado no dia 5 de março. O projeto agora está em fase de aprovação da Câmara Municipal. Segundo a administração de Tremembé, as obras na avenida Luiz Gonzaga das Neves devem ter início no dia 21 de maio, com prazo de 60 dias para conclusão.